Meu Deus, você não é que fala uma coisa, meu Deus, você é Deus, a verdade, a vida, ninguém não vê meu pai que não for por ele, o salário do mercado é o quê? Eu não sei o que Deus, eu não sei se como é que fala uma coisa, meu Deus, a Rivera, ele não sabe quem não mantém o que serve, o que você nãoOU?